Eu vim hoje participar da audiência pública para falar enquanto mulher vivendo com HIV e AIDS. A nossa preocupação é que a empresa que tem o látex ganhe para a fabricação do preservativo feminino. A gente entendendo que tem muitas mulheres que tem alergia ao látex, que não usam preservativo masculino e substitui pelo feminino, que elas não tem nenhuma opção. Entendendo que o látex é um material de uma qualidade inferior do que a gente tem hoje, que é a borracha nitrílica, que as mulheres estão se adequando, estão usando mais. A gente não defende um material específico ou outro, pode haver outros materiais, o que a gente só tem a preocupação é de não haver substituição total pelo látex. Nós defendemos que o preservativo feminino não deve ser do material látex, porque ele tem um alto índice de alergia. Além disso, ele é muito duro. Então, em termos da estratégia de saúde pública, a borracha nitrílica é, sim, muito mais a bem aceita pelas mulheres. Nós preferimos um material que seja menos agressivo que o látex, porque hoje a camisinha masculina que é oferecida pelo Ministério da Saúde gratuitamente aos usuários é de látex. Então, entendemos que é importante ter uma alternativa a esse material. E visto que a camisinha feminina vai ficar na mucosa da mulher, na mucosa da genitália feminina, o risco de alergias é muito maior se for um material mais agressivo, como, por exemplo, o látex. Gostaríamos, então, estamos aqui para defender que seja um material menos agressivo, que possa não somente dar conforto, mas garantir a saúde das mulheres. Gostaríamos, então, estamos aqui para defender que seja um material mais agressivo. Gostaríamos, então, estamos aqui para defender que seja um material mais agressivo.